A questão não é que o cavalo é mais importante que o ser humano. Cavalos também sentem frio, têm medo e não querem morrer. Afinal, é uma vida. O cavalo é um animal, mas o homem também é um animal. Só há uma única diferença entre os dois. É que o homem é racional. Tudo o que ele faz é sabendo das consequências. Enquanto o cavalo é irracional, em outras palavras, ele é uma vida inocente. Por que não salvar o inocente que está pagando o preço das ações gananciosas dos homens agredindo a natureza? Você desmata a vegetação, emite gases na atmosfera, polui os rios e mares e expande descontroladamente as construções urbanas, agredindo a natureza. E quando a natureza responde, você acha um absurdo não deixar o inocente morrer afogado? O homem é realmente egoísta, arrogante e ignorante.